Fala Players! Trazendo hoje, Zumbi-Cal Mais um game de zumbi ai, com armas Chegou um trem E estão vindo ai os zumbis Os zumbis todos gêmeos E ai tem mais Acho que eu estava desperdiçando mais balas Que isso cara Reload Use granada Pause o jogo Sensibilidade Já derrotamos alguns ai né Ai meu deus Faltam 8 zumbis Vou atirar nesse bagulho aqui Faltam 3 e apareceu 5 Nós podemos ir Zumbi-Cal Zumbi-Cal Vamos ai para a missão número 2 Vamos ai pra missão número 2 Vamos arrumar isso Beleza Começou Isso de capacete ai precisa de mais tiro para morrer Tem um Nermal Preciso de mais tiro Dessa vez Dessa vez a gente tem que sobreviver um tempo Por que que ele estava indo no barril Essa eu não entendi não Missão completa Beleza Beleza Vamos ver aqui as armas Essa arma aqui custa Gold 50 Eu tenho 14 As armas ali para baixo É tudo gold Ah Dá para usar a moeda azul Quando a gente pegar level Muito bom Dá para dar aqui um negócio Aumentar o paint né Beleza Paint aumentado O que seria slot Ah tá O que seria slot Vamos para a missão número 2 Vamos para a missão número 3 Estou vendo a missão 3 Estou vendo a missão 3 Estou vendo a missão 3 Embaixo aqui né Extra boot Infinity Bullets Como é que é isso cara Como é que é isso cara Novo zumbi São fracos porém mais rápidos Dentro de uma caverna Ele é meio rápido mesmo Tem que sobreviver mais um minuto ainda Isso aqui tá mais difícil Vai no barril então brother Parece que o barril mata todos na tela Talvez eu devesse ter Por que eu vou olhar pra cima mano? Fala pra mim Ok, ninguém encostou em mim ainda Mais 15 segundos aí Missão completa Desce o negócio Finalmente estamos prontos para ir Finalmente estamos prontos para ir A gente tem que ir movendo o trem aí então Beleza Beleza, ainda estamos level 2 Agora Agora Nós vamos Para a missão número 4 Comissão número 4 Comissão número 4 A toda hora A toda hora tem que ficar Fala sério Eu dei o pigreys na pistola Nossa, eu sou muito esperto Esperto Sou muito esperto Não é Qualquer Um novo zumbi Vamos lá A engraçada é que ela perdeu os upgraves que eu tinha feito outra vez. Será que tem que dar upgraves toda vez? Mais um minuto de sobrevivência. O jogo é bom, perdoe se meu cachorro latir. O zumbi dança, é foda, né? Eles ainda estão vindo. O zumbi deu um pulo, brother. Acabou. Estamos prontos para ir. Então é isso ai players, esse foi zumbi cal. Um bom jogo de zumbi. Então valeu, falou e até mais. Tchau. Tchau.